Bom dia, meu povo. Olha nós aqui outra vez. Dessa vez que fomos juntos. Acabamos de chegar, não é nem sete horas, deve ser seis ou um pouquinho. Então a correria ainda não começou, mas já estamos amolando as canelas para correr. E o nosso vídeo hoje é logicamente construção, né, que a gente está construindo. Então vamos dar continuidade à construção e mostrar o que a gente anda aprontando por aqui. É isso aí. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, viu? Que Deus abençoe a todos aí que estão aí acompanhando a gente, né? Severina de São Carlos. Severina, beijão! Minha querida, irmã Sônia, Jackson e todos. Eu não vou falar o nome nome por nome porque são muitos, né? Mas eu agradeço a todos os inscritos que estão aí acompanhando a gente, os que não são inscritos que estão assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho para receber todas as notificações e não deixa de esquecer de deixar o joinha, deixar um comentário lá para fortalecer o canal, né? E vamos aí nas construção aí, né? Bora para o vídeo aí, né? Bora para o vídeo, vamos medir uma areia, fazer uma massa e se atrepar no puleiro, né? Por enquanto a gente está igual galinha, trabalhando no puleiro. Deus abençoe, meu querido. Virar a câmera aqui. Aqui a água aqui já, a água do poço, ó, já ligamos lá, já está aqui correndo aqui, já daqui a pouco já colocar para encher o tambor ali, para a gente ir usando. É aqui, aqui água cristalina limpinha, água mineral, tudo de bom. E vamos lá, vamos ver aqui o, a trabalhada aqui. A gente não fica mostrando todos os detalhes, porque a correria é muita, né? Correria é muita. Então a gente mostra um pedacinho e depois mostra já outro pedaço já avançado já, né? Bem lá na frente, porque infelizmente não dá para mostrar passo a passo assim, detalhe por detalhe que tem que parar para poder ajudar, né? A construção lá, a gente já fechou nas duas partes da janela, falta só um pedacinho só. É, ficou faltando um pedacinho. E essa parede de cá para fechar tudo. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui, fechar essa parede e as duas portas. A porta do quarto e a porta do banheiro. Vamos ver se dá tempo. É, então, é que a correria é muita, muita mesmo. Aqui não dá para gravar tudo, né? Então a gente grava só um pedacinho. Aí vai medir aqui a areia. É que a firma contratada ainda não chegou. Aí vai só nós mesmo, né? Aí não dá para eu ficar gravando porque eu tenho que, depois que faz a massa, né? Que faz aqui a massa, eu tenho que ficar dando suporte lá, levando a massa, levando os tijolos. Aí a massa vai, fica o tempo aqui, ela vai dando uma secada que aqui quase não é quente. Aí vai secando, aí tem que dar uma molhada, tem que dar uma mexida para poder levar para ele de novo. Lá, agora está em cima do andame lá. E aí é corrido, aí é corrido, tem que quitar no suporte. Mas agora, pelo menos hoje, vou mostrar todo o detalhe aqui, pelo menos no início aqui. Ali ele vai pegar a enxada, né? Vai abrir ali a massa, mostrar o detalhezinho para vocês aí. Olha aí como é que é feito o processo aqui. Vai ajeitar aqui a areia. É, vai ajeitar aqui a areia, ó. Vai colocar o cimento. Vai espalhar aqui. Aí quando for pôr o cimento, vou mostrar para vocês. Agora, trouxe o cimento. Vou colocar esse saco todinho aqui. Todinho. Esse saco aqui, gente, não é de cinquenta quilos não, é de vinte e cinco quilos. Então a gente faz a metade de uma maceira. É bem melhor pegar vinte e cinco do que cinquenta quilos. A gente vai ficando não mais velho, mas mais vivido. Então vai se privando de colocar tanta força. Aí, ó. Aí despeja o cimento. E faz o pão de coelho. É, faz um pozinho básico. Irmão Devonê. Mata saudade aí. Mata saudade aqui. Na época que a gente trabalhava junto. Estou aqui na construção aqui. Está faltando você aqui. A gente vai andar aqui. Um abração aí para o irmão Devonê, para a irmã Delaí. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para vocês. Está meio longe, mas quem sabe um dia aparece por aqui. Um abraço para a irmã Delaí. O cimento, né. O cimento, né. Envolver bem o cimento com a areia. Pronto. Agora, mexeu. Faz uma abertura assim. E deixa cair a água o tanto suficiente. Põe a água. E já não mexe não. Deixa ela puxar a água um pouco. Senão você vai se matando. Tanto o rucu-vucu para lá e o rucu-vucu para cá. Para puxar um pouco fica mais fácil depois de você trabalhar com ela. Pronto. Enquanto você for dar uma passeada no sítio, né. Tem para o sítio para descansar. Aí, vamos dar uma passeada ali. Arrumando os tijolos ali no Andane. Enquanto isso a massa já puxou a água. Para necessitar mais de água, a gente vai colocando conforme a necessidade. Pronto. Agora é só fazer essa brincadeira aí, ó. Até mexer tudinho. Vai ficar no ponto bom para... Toda misturadinha. Para poder começar a brincadeira de pôr no balde. Leva para o cumpade. Aí é diversão pura. Graças a Deus. Graças a Deus. Está... Está beleza, né. Depois quando estiver pronto. Aí... A gente mostra como é o resultado final aí da massa. Enquanto isso é tempo de você se inscrever. Quem não for inscrito. Você que é inscrito. Dá aquela curtida. Né. Depois deixar o seu comentário. O que vocês estão achando aí. Tá bom? Compartilhar. Né. Para quem você vê que gosta desse tipo de vídeo. Compartilhe aí com essa pessoa aí. Vamos dar essa força aí para a gente. Pronto. Toda mexidinha aqui. Bem misturadinha. Está vendo como fica? Aí aqui é só depois. Quando ele for precisar lá. Colocar no balde. E está levando. Aí não dá para estar gravando, né. E agora. É só trocar o sutiã. De vaca. Sutiã de vaca. Tirar esse aqui. Esses daqui são de. Sei lá. Tricô. Malha. Sei lá. Esse material, né. É. É. Pano, né. É. Tecido, né. Então ele. Colocar esses aqui. São muito bons. São muito bons mesmo. Esses aqui. É de latex. Então. Colocar esse aqui para começar a brincadeira. Que por enquanto. A gente só trabalhou. Agora a gente vai se divertir. Afinal de contas a gente está no ciclo. Pense em uma diversão. É. É. Pronto. Você que trabalha com. Limpeza em geral, né. E. Nesse ramo de pedreiro. Isso aqui é uma maravilha. É muito bom. É. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui a. A luva aqui ó. Para vocês verem. Ela é bem resistente. Bem grossa. E bem resistente. Ela não rasga com facilidade não. Viu. É difícil. Quer dizer. É difícil de achar assim. No. No. No mercado. No mercado normal, né. Mas. Na internet. Você acha com facilidade. Você acha com facilidade. É só colocar lá. Luva de latex. É. Você vai encontrar ela. É. Muito boa viu. Muito boa mesmo. Baratinho. Não é caro não. É. Sai mais caro o frete. Do que é realmente a luva. É. Estou até pensando em pedir uma dessa daqui. Para. Quando. A casa estiver toda pronta. Vai ter serviço. Vai ter coisa para limpar. Estou até pensando em pedir uma dessa daqui. Para eu poder estar fazendo. Mexendo com os produtos. De limpeza assim. Que é muito bom para proteger a mão. Todos abrasivos. É. É. Muito bom. Isso aqui. Então bora lá para brincadeira. Bora lá. Daqui a pouco eu mostro. Ele lá em cima. Lá. Se divertindo. Pronto. Já. Abastecer aqui com. Com a massa. Né. Ele já subiu aqui no andame. Né. 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 E agora. Do almoço ainda. Já estou cuidado na colher. Ué. Já está com a colher. Já está ali ó. Eu vou ir para o lado de fora. Porque aqui está. Está. Contra. A luz. Está. Muito escuro. Deixa eu vir aqui para o lado de fora. Aí. Vê melhor. Pronto. Aí. Vai fechar esse lado aqui da. A parede ó. Aqui em cima. Falta só esse pedacinho. É que não deu para terminar ontem. Acabou a massa. E não ia compensar fazer um pouquinho de massa. Só para terminar essa fiadinha ali. Né. Aí. Vamos terminar ela. Para começar. Do outro lado ali. Tá bom. Aí depois a gente mostra. Para vocês aí. Tá bom. Até daqui a pouco. Bom. Aqui quando. Como não tem o. Aquelas. 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 Tecnologia. Né. Do. Do motorzinho. Para cortar. Que está na moda agora. A bateria. Aí a gente tem que se virar. Do modo tradicional mesmo. Para poder. Serrar aqui uma tábua. No meio. Né. Logicamente. Se tem o. Aquele que só aperta o botão. É mais fácil né. É. Fica mais fácil né. Dá para. Aproveita. Tentando cortar um. Eu já tinha cortado as duas. As duas. Mas. Como. Diz. Dizia. Meus pais. Quem não tem cão. Caça com gato. E como Toninho fala. Caça com gato. Caça com cachorro. Com cobra. Com macaco. Com o bicho que tiver. A gente. A gente. Tem que. Coloca no mato. A gente. Caça com o bicho que tiver. O que não pode. É. É. Se limitar né. Ficar parado. Ou deixar de fazer. Porque não tem a ferramenta. Mais adequada né. A gente vai com a que tem. Né. Cortando aqui. A tábua. Para colocar ali em cima da. Do lugar da porta ali. Gente. Parece que o tempo vai. Chover. Olha. Parece que vai vim água aí ó. Olha o camarada fugindo da chuva. Ha 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 ha. Ha ha ha. Que negócio tá brinquedo não. Barulhão que vem vindo. Não sei se dá para ouvir. Aí vem que vem viu. Chegou. Se escondemos aqui dentro do carro. Que véia e chuva não dá certo né. Ainda mais que o corpo quente. É. Gripe não acerta. Aí estamos escondidos aqui até. Passar para a gente dar continuidade ali. Olha que maravilha. Que chuva boa. E a chuva tá caindo né. Chuva e vento. Com vontade. Aqui. Aqui. Olha. Fechou ao mesmo tempo. Olha. Os pés das coisas. Como tava. Animado. Balançando para lá e para cá. É chuva, minha gente, é chuva. Uma olhada. É. Ótimo, meu povo. Acabamos ali. O objetivo foi todo respaldado aqui. Graças a Deus. Está ventando um pouco, não sei como está saindo o áudio. Está uma ventarola arretada. Então já foi respaldado. Tudo, graças a Deus. Muito obrigado a vocês que ficou conosco até aqui. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Compartilhe. Deixe seu joinha. Seu like. Deixe um comentário. Isso sempre nos ajuda. Ali está o ferro ali. Esperando o resto da parede. A gente vai construir depois. Então, graças a Deus. Fechamos. Tudo. Graças a Deus. E o sol está por aqui. Meio entre nuvens. É assim mesmo. Tchau, meu povo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Tchau, meu povo. Tchau. Tchau, meu povo.